Como ensinar seu cachorro a deitar Peça para seu cachorro sentar E faça com que ele siga o petisco De que forma que para ele seguir Ele tenha que deitar Assim que ele deitar a gente clica e recompensa Depois que o cão tiver entendido Como funciona o processo Agora vamos passar para o lado gestual Vamos segurar o petisco com o dedão De outras mãos E vamos induzi-lo Só que agora vamos induzi-lo Com a palma da mão aberta E virada para baixo Depois que estiver treinado bastante A etapa anterior Agora vamos guardar um petisco Em uma das mãos E vamos repetir o mesmo processo Só que agora quando deitar Recompensamos na outra mão E vamos fazer um petisco E vamos fazer um petisco Comece a tirar petiscos para os lugares Para que com o cão Para que com o cão ele tenha que buscar o petisco Voltar e já treinar as duas etapas Que é o senta e o deita Comece a mostrar que a sua mão está vazia E faça o senta e faça o senta Assim que ele deitar Você clica e recompensa Se caso ele não deitar Temos que voltar na etapa anterior Depois de treinarmos bastante essa etapa Vamos agora introduzir o comando verbal Vamos fazer um movimento gestual E em seguida falando verbal Clicando e recompensando Depois de treinar bastante a etapa anterior Agora vamos ficar só com o comando de voz Assim que acertar Clica e recompensa Com bastante petiscos Bons treinos Assim 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 Obrigado.